A visita à terra natal da artista plástica Terezinha Escobar foi importante não somente pela exposição de suas peças na Casa da Memória, mas também pela realização de uma oficina que ela ministrou com alguns acadêmicos. Os acadêmicos do curso de Letras Portugueses da Unimodes, Campo Januária, puderam na prática acompanhar a desenvoltura da artista plástica Terezinha Escobar. Aos 76 anos, ela é referência a informações expressivas de seus trabalhos, já ganharam exposição na Espanha e nos Estados Unidos. Sua técnica de pintura é diversificada. Eu uso xilogravura, eu domino muitas técnicas, a xilografica, a litografia, a pintura. Eu faço estamparia, então eu falo assim, diante da minha idade hoje e do tempo que eu já andei nesse mundo todo, eu não tenho pudor nenhum de desenhar o que eu quero. Não estou presa no estilo, não quero saber de estilo moderno, abstrato, concretista, não sei o quê. Hoje eu sou acadêmica, amanhã eu sou naif, amanhã eu sou, outro dia eu sou concretista e não estou nem aí, sabe? O que manda é a minha emoção e a vivência que eu já tive, as coisas que eu sei manipular bem. Esse grupo de interessados pôde fazer interferência com o grafite em cima da tela elaborada pela artista, o que para a Slane já foi um privilégio. Que aparentemente é um trabalho muito simples, né? Mas a gente observa que existe uma técnica muito elaborada atrás das obras dela e a questão da terra, né? A questão do cotidiano que traz mesmo as nossas raízes, as obras dela estão muito empregadas, a questão da raiz mesmo, né? A questão de januário, a gente pode observar muito bem isso nas obras delas. A questão de terra, a questão do nosso lar, do nosso lugar, a gente pode observar nas obras dela. E o prazer em ensinar é outro dom que Terezinha faz com satisfação. Eu sempre sou convidada para dar oficinas. E na Escola Guiá, a gente tem uma gama de técnicos, de professores, de repente hoje eu sou aluna de um aluno meu, então lá é assim. A gente hoje é professor, amanhã a gente é aluno, e todo mundo descobre alguma coisa e vai passando para o outro, né? Então a gente não tem medo de fazer nada, não. Aí quando eu chego no lugar, é para fazer um curso de cerâmica? Eu sei fazer. É para fazer de pintura? Eu sei fazer, né? E graças a Deus, as propostas que eu tenho desenvolvido são bem aceitas, o pessoal tem uma abertura muito grande, não sei se é meu jeito de ensinar, que eu sou muito tranquila, eu não sou de ficar... Ah, intelectualizar a coisa, né? Eu podia falar aqui, ó, composição tem que ser assim. Eu não deixo a pessoa fazer de acordo com a emoção, e eu vou interferindo, isso aqui não fica bom, né? Se aqui tem uma coisa que está incomodando esse quadro, você tira fora. Então, eu sei que eu vou por aí, e sou muito feliz trabalhando assim. Para completar, ela nos conta que tem uma ligação muito especial com os índios do Amazonas. Lá, ensinou as tribos a confeccionar cartões postais. Eu já tenho meus projetos de minhas viagens, né? Então, é por isso que acontece muito peixe, muito pássaro, e sigo nos indígenas, né? Porque os índios me dão muita riqueza no meu trabalho. Eu trabalho com terra, faço tinta, e não tenho medo de rabiscar um papel. Eu começo aqui, eu começo, lambuzo aqui tudo, depois eu começo a perceber imagens e vou definindo. Lembrando que a exposição e aquisição de obras de Terezinha Escobar seguem até o dia 31 na Casa da Memória. Faça uma visita.